Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Abestinência, quaresmal, vós consagrastes a Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis a treva-luz. Fica presente agora a igreja, fica presente a penitencia, pela qual vos suplicamos. O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei Quando avançam os malvados contra mim São eles inimigos e opressores Que tropeçam e sucumbem Se os inimigos se acamparem contra mim Não temerá meu coração Se contra mim uma batalha estourar Mesmo assim confiarei Ao Senhor Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no santuário O Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu templo Pois um abrigo Pois um abrigo me dará Sob o seu teto Nos dias da desgraça O interior de sua tenda De esconder-me E proteger-me sobre a rocha E agora minha fronte se levanta Em meio aos inimigos Ofertarei um sacrifício de alegria No templo do Senhor Cantarei salmos ao Senhor Ao som da arpa Reinos de louvor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo Senhor é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face 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 Meu servo Sois vós o meu auxílio Não me escondais Nem me deixeis abandonado Meu Deus e Salvador Se meu Pai e minha Mãe me abandonarem O Senhor me acolherá O Senhor me acolherá Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos E mostrai-me a estrada certa Por causa do inimigo Por causa do inimigo Protegei-me Não me entregueis a seus desejos Porque falsas testemunhas Porque falsas testemunhas Se herderão E vomitam violência Sei que a bondade do Senhor Eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor Espera no Senhor E tem coragem Espera no Senhor Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Senhor É vossa face Que eu procuro Não me escondais A vossa face É o primogênito De toda criatura E em tudo Ele tem a primazia Temos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos Reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos Redenção Dos pecados Remissão Pelo seu sangue O Deus o invisível É a imagem O primogênito De toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam trons e poderes que há nos céus Sejam eles principados Sejam eles principados Potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Sejam eles Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém É o primogênito de toda criatura E em tudo ele tem a primazia Trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer Conforme seu designo benevolente Fazei tudo sem reclamar ou murmurar Para que sejais livres de repreensão e ambiguidade Filhos de Deus sem defeito Em Deus cuja palavra me entusiasma Em Deus eu me apoio Em Deus eu me apoio Nada mais me causa medo Em Deus eu me apoio Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Em Deus cuja palavra me entusiasma Em Deus eu me apoio Amém. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Jonas esteve por três dias e três noites No ventre de um peixe Assim também o Filho do Homem Ficará no coração da nossa terra Aclamemos o Deus Todo-Poderoso e Previdente Que conhece todas as nossas necessidades Mas quer que busquemos antes de tudo o Seu reino Rezemos dizendo Senhor, venha a nós o vosso reino E a sua justiça Pai Santo Que nos destes Jesus Cristo como pastor de nossas almas Assisti os pastores da igreja E o povo a eles confiado Para que não falte ao rebanho A solicitude dos seus pastores Nem aos pastores A obediência de suas ovelhas Senhor, venha a nós o vosso reino E a sua justiça Aumentai a caridade dos cristãos Para que ajudem os doentes com amor fraterno E socorram neles O vosso próprio Filho Jesus Cristo Senhor, venha a nós o vosso reino E a sua justiça Fazei que ingressem na vossa igreja Os que ainda não creem no Evangelho Para que, pelo exemplo das boas obras A façam crescer na caridade Senhor, venha a nós o vosso reino E a sua justiça Dai a nós, pecadores A contrissão sincera das nossas culpas E a reconciliação perfeita convosco E com a vossa igreja Senhor, venha a nós o vosso reino E a sua justiça Concedei a vida eterna Aos nossos irmãos e irmãs Que morreram Para que vivam eternamente Na vossa presença Senhor, venha a nós o vosso reino E a sua justiça Confirmemos agora nossos louvores E pedidos pela oração do Senhor Amém A tua vida e a sua justiça Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.